Que linda, minha filha. Tô sem vergonha, né? Hã? Por que tu fica chorando? Olha a outra barriguda. Fala pro teu pai que tu quer, filha. Fala agora que tu tava gritando na janela. Fala. Olha, meu Deus. Claro que eu falo. Fala, papai, agora. Fala. O que é que tu quer? Olha a cara de santa. Fala logo. Olha, olha.